Programa Arte que Faz. Oferecimento Sebrae. Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Acesse e inscreva-se. Hoje as mulheres consolidam cada vez mais seu espaço entre os empreendedores do Brasil. Mulheres já nascem com talento, com coragem. Mulheres são cheias de habilidades. Espero que a nossa história sirva de exemplo para outras mulheres. Inscreva-se no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Conte sua história de sucesso e inspire ainda mais mulheres a serem donas da própria empresa. Olá amigos e amigas do Arte que Faz. Tudo bem? Está em casa? Vamos começar mais um programa, mais uma oportunidade de o Arte que Faz trazer, levar para você aí de casa uma aula de qualidade, sempre com muito carinho, sempre pensando na técnica que você mais gosta, viu? E levando alegria, porque a gente espera que com a aula, com a nossa aula, você aprenda, você faça um artesanato de qualidade que você possa vender, ter uma renda extra, tudo o que a gente deseja. E você, especialmente você, que gosta de caprichar no enxoval do bebê, aí faz a fralda caprichada, todo enxovalzinho, tudo muito especial para o seu bebê, você vai amar a aula de hoje, porque a gente trouxe uma artesã que é muito querida, muito simpática, muito sorridente, que vai fazer uma pintura na fralda hoje para a gente. É a primeira vez que ela vem e eu tenho o maior prazer em receber a Filó Frigo. O prazer é meu, Delícia. Ah, é tudo bem? Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada, bem-vinda. A primeira de muitas. Se Deus quiser, ele quer, ele adquire. Você sempre sorridente? Sempre, sempre feliz, sempre, muito feliz. Eu já te conhecia, não assim, pessoalmente, mas ela é uma graça, sempre assim, linda. Sempre, sempre muito feliz. Que bom, né? Quando a gente tem Deus, a gente põe para fora, né? É Leonina, né? Leonina, sou Leonina. Veio de Campinas. De Campinas. Então, sempre com o sorriso no gosto, a gente vai longe. Vamos, se Deus quiser. Então, você vai ensinar hoje pra gente uma pintura na fralda. Na fralda, é. Tá bem fofa. Bem, uma coisa bem bacana e bem diferente, porque o diferencial da fralda é a fralda recortada. É. Que todo mundo gosta. Então, vão gostar com certeza, mas antes de você começar, você vai assistir comigo com o pessoal lá de casa, um quadro muito especial do Momento Sebrae. A gente assiste e depois volta aqui com a Filó. Beleza. Vamos lá. Estamos chegando agora aqui no povoado de Muquem. Eu nem acredito que eu vou conhecer a dona Irineia. Ê, dona Irineia! Cheguei! Prazer! Estamos em Jesus. Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Um prazer muito grande conhecer aqui, viu? Seu povoado, seu trabalho. Muito obrigada. Bom, a dona Irineia é uma artesã, assim, muito especial pro estado de Alagoas. A dona Irineia, ela é de um povoado remanescente quilombola, né? Em União dos Palmares, ela trabalha com um barro artesanal e faz peças ornamentais. Muito utilizada por arquitetos do país inteiro em suas decorações. Exporta peças, galerias pelo país todo, vendem as peças dela, expõem as peças dela. Então, essas que são as famosas cabeças de barro. É, essas daqui. Então, aqui começou com as cabeças, olha. Com as cabeças, depois mudei pra estata. E por que a senhora começou a fazer em cabeça? Em cabeça, porque eu comecei a fazer promessa, né? O pessoal fazia as promessas com as imagens e vinha pedir pra mim fazer de barro. E eu pegava o bolo do barro e começava a formar aquela peça. Agora que eu fazia as promessas, não era ela queimada e nem furada. Era o barro, eu pegava aquele bolo de barro sem furar, todo murchiço. E ali eu fazia a formatura do rosto das pessoas. Era pra pagar a promessa. Aí depois eu descobri pra fazer a naoca e queimada, seria melhor que alguém pudesse agradar pra fazer alguma decoração, né? Aí assim eu fiz. Fiquei trabalhando até hoje. A dona Irineia, né, ela é reconhecida um patrimônio vivo do nosso estado, né? E na sua humildade, ela diz assim, me convidaram pra ser mestra. Então, de fato, é um trabalho que tem um diferencial, que tem todo um valor agregado. E o trabalho do Sebrae aí é basicamente organizar essa parte de gestão, né? Ajudá-la a colocar preço na mercadoria. E quem que coloca o preço? A Mônica? É. E como que ela aprendeu a colocar o preço? As meninas que incentivam ela, né? A dona do Sebrae. Pegaram uma cartilha e acertaram os preços e deram pra ela, quando vem gente assim, ela saber o que vai fazer, né? E deixar anotada na cartilha. É. Ela fez curso no Sebrae? É. Eu não fui mais nela, foi 15 dias aqui. Eu passei dois dias lá mais nela. No Sebrae? No Sebrae. E a senhora fez o que lá? Curso? Era um curso, assim, palestra, contando as histórias de quem trabalha na cultura, ia mostrando os outros lugares, né? Conversando tudo. Eu sei que eu gostei. E ajudou muito? Ajuda. Que bom. Dona Irineia, ela faz, ela representa coisas também do dia a dia, né? Ou da sua vivência e faz as peças. Então, há uns anos atrás, acho que uns três, quatro anos atrás, houve uma enchente no município onde ela reside, né? Que devastou o povoado todo. E pra sobreviver, eles subiram numa árvore com cachorro, com gato. De fato, a população daquele povoado de Muken subiu na árvore. E aí, ela passou a retratar esse momento, fazendo no barro, essa árvore e as pessoas em cima. Então, assim, é carregado de todo um significado. Olha, temos ali o pé de jaca, conta a história da cheia. Ah, o pé de jaca. É. Que na cheia de 2010, graças ao pé de jaca, você subiu. Abençoada a jaqueira. Ela ainda tá lá embaixo, a jaqueira. Ainda tá viva. Se quiserem que quiser dar uma olhada, nós vamos lá. Eu tenho ideia, vamos abrir a jaqueira. Outra história da jaqueira, na própria jaqueira. É. Lá tá a praca explicando o arrancimento que aconteceu com o pessoal. Aí tá explicando lá na praca. Vocês foram salvos da enchente de 2010, graças ao jaqueira. Bora, gente, por aqui. Dona Eliné, a gente chegou aqui no pé de jaqueira. Foi, no pé de jaca que salvou a vida dos pessoal aqui. O caso, se acabava nas águas, né? Foi dia 18 de junho? De junho de 2010. E aí, todo mundo teve que subir aqui? Pra passar a noite, né? Meu Deus, que noite. Foi, a noite de desespero. E vocês passaram a noite aqui? Eu não fiquei aqui, não. Eu fiquei ali, perto do Pitomba, em cima de um monte de lenha. Passaram pra lá, mas quantas pessoas? É, os outros correram pra aqui. Aqui tem até, olha, um alto mal. É, tem aqui, contando a história. Flaca, olha. Nessa comunidade, em 18 de junho de 2010, cerca de 55 pessoas sobreviveram à enchente do rio Mundau em cima de árvores, casas, montes de lenha. Para os quilombolas, aquela foi uma noite de terror e de absoluta impotência. Assistiam ao rio encher cada vez mais e destruir suas casas, levar seus pertences, quase levar suas vidas. Numa singela homenagem, listamos os nomes dos que viveram esse momento dramático. Aqui tem o nome dos que ficaram na Jaqueira, na Mangueira, no Monte de Lenha, que aqui, olha, a Dona Irineia ficou no Monte de Lenha, mais pra lá, né? É. E aqui em cima da escola. Até, até ainda hoje, ninguém pôde construir tudo que perdeu, né? Com os corpos, né? Mas, graças a Deus, vamos chegando lá. Vocês estão vivos aí? Estamos vivos, quantas histórias. Aí vocês ficaram um dia sem comer, não foi? Hoje, fiquemos. Passando bem-vindo, quatro horas sem se alimentar, porque não tinha, né? Porque as comidas foram tudo devolvidas na água, devastadas, né? E fiquem comendo bem pouco. É. Aí apareceu umas bolachinhas, alguma coisa, pra gente enganar no outro dia, enquanto apareceu o alimento. Mas, graças a Deus, de três dias por diante, que espaiou a notícia no mundo, aí não faltou mais nada. Então, vamos agradecer aqui a jaqueira, a mangueira, um monte de lenha. Ai, dona Elinéia, que encanto de pessoa. Não dá vontade de ir embora. Pessoas especiais e guerreiras, como a senhora, me fazem ter mais vontade de lutar pela nossa arte e, principalmente, acreditar no futuro melhor. Saio daqui já com saudades e muito mais respeito pela sua história e a sua arte. Bom, filó, pronta? Pronta. Vamos começar. Então, vamos lá. Por onde você começaria? Ah, eu ia direto no rostinho. No rostinho? Ia. Então, eu vou ter que... Ou no lacinho, que tá mais evidente aqui, ó. É, e não é, Elinéia. Não é, né? Eu não sabia. A gente tem que respeitar o plano da pintura. Então, eu vou pegar aqui, no caso, a orelha. Depois que eu venho pro rosto, o laço seria uma das partes, assim, uma das últimas. Então, a gente vai começar aqui pela orelha, com a misturinha, que é o branquinho preparado. Então, eu venho passando. Não vou encostar muito lá na lateral. Passo o branco em tudo e depois venho sombreando. Não. Eu venho fazendo tudo junto. Parte por parte? Parte por parte. Então, eu já fiz pro lado de fora, aqui, da parte maior e a parte de dentro da orelha, olha. Então, sem lavar muito o pincel, eu tiro um pouco o excesso e eu já venho aqui no rostinho dela, olha. Também, outra coisa. Eu não posso fazer um olho primeiro, pra depois fazer o rosto. Eu tenho que fazer o rostinho dela, pra depois eu fazer o olho. Olha, também não encostei. Você pode ver, ó. Sempre tem um cantinho que eu deixo sem colocar o branco. Sempre pouquinho. Só um ladinho do pincel com tinta. Filó, eu gosto de falar que a lista de materiais, os moldes e os contatos da Filó, são tudo no nosso site, lá no www.artequifaz.com.br ou na nossa página do Facebook. Quando eu vou dar uma profundidade, eu vou só pegar só um pouquinho do cinza. Bem pouquinho. E eu venho aqui perto do laço e eu vou puxar, olha. Procure manter sua mão leve, com calma. Com um ursinho linda. Isso, um ursinho bonita, que chama Lívia. Lívia, o nome da sua neta? É o nome da minha neta, uma neta que é uma boneca. Você sabia que ser mãe é um prato cheio, mas ser vó é um prato de sobremesa. Ah, que legal. É muito gostoso, olha. Então eu venho, olha, ficou marcado. O que eu faço? Eu lavo o pincel agora, vou enxugar e eu venho com o pincel limpo. Só com o pincel limpinho, olha. Já desmarcou. E eu venho aqui, em cima desse olhinho também, já vou fazer essa parte aqui em cima, ó. Pronto. Tiro o excesso e puxo. Vou vir nessa orelha daqui, do outro lado, olha. Venho com o branco e venho puxando. Aí já dá pra mim começar. Eu preciso falar também que essa fralda aqui tá fazendo o maior sucesso da Stilotex, né? Pela qualidade, porque é no soft, né? É. Tá fazendo muito sucesso. Muito boa essa fralda, viu? Fica mais fácil também. Fica mais fácil. Fica bem mais fácil. É uma fralda de qualidade e ela tem essa faixa pra você pintar. Então, quando você vai começar a pintar, comece por essa parte aqui da fralda. É da Stilotex, é a Pinti Borte. Dentro da orelha também. Então, aqui tá aqui o rosto dela, essa parte. Como aqui embaixo vai uma bochechinha, olha, então eu já vou cuidar dessa parte aqui, olha. E venho sempre com a misturinha. Você pode ver que com esse branquinho preparado, a tinta desliza bem, olha. Então, eu falo que tudo ajuda. A fralda, uma boa qualidade, a tinta preparada, a posição que você vai pintar, pincel em pé, material adequado, dá resultado. Então, eu tô nessa parte de baixo do rosto, olha. Volto aqui novamente, olha. Então, eu tenho que respeitar tudo. Pra mim poder fazer esse nariz, fazer esse olho, eu tenho que fazer a parte do rosto primeiro, olha. E deixa o olhinho por último. Deixa o olhinho por último. Olha, volto aqui nesse canto e faço assim, olha. Eu amo esse trabalho, assim, é uma paixão mesmo. Até quando uma cliente quer o meu trabalho, eu falo pra elas assim, é um pedacinho da gente, parece que vai, como se fosse meu neto mesmo, ou minha neta, que eu tô fazendo a peça pra ela. Então, eu faço como se fosse o meu neto mesmo, ou minha neta. Mas o segredo de tudo tá no carinho, né? No carinho. O amor que você coloca. É, o amor que você coloca na peça. Dá resultado, né? A neta que eu comecei fazendo essa fralda, ela hoje já tem 17 anos, então... Nossa! É, eu comecei assim com uma aluna que queria engravidar. E pra minha surpresa, foi minha filha que engravidou com 15 anos na época. Então, aqui tá pronto. Aqui também. Agora, ela vai que nem uma bochechinha, que ela tem que ficar rosadinha, ó. Então, eu pego só um pouquinho do rosa. Que cor rosa, né? Um pink. Um pink, é. Tiro o excesso e eu vou colocar aqui, olha. Dou uma batidinha assim aqui, aqui também, olha. Bem de leve. Bem de leve. Não vai ficar assim, porque senão ela vai ficar marcada, né? Lavo o pincel novamente, espalho. Ela vai ficar coradinha, ó. Volta aqui, ó. Não coloque o peso da mão. Agora, eu posso começar o laço. Eu vou pegar o branco e eu vou passar só um pouquinho aqui. Então, eu tenho que começar essa lateral primeiro, pra depois fazer o laço aqui em cima, olha. Tá. E eu vou pegar aqui um tom que chama Amora. Vou puxar devagar. Quando vai chegando o cantinho, eu vou mudar o pincel, olha. Então, agora é a hora que eu vou mudar. Eu vou precisar de um pincel mais lixadinho, ele vem mais preparado e ele fica melhor pra mim trabalhar com os cantos, olha. E por quanto você consegue vender uma fralda? Uma fralda dessa? 45. 45? 45, é. Tudo bordado de algodão, passa-fita, tudo. Então, eu falo assim, saiba dar valor no que você faz, olha. Então, passou o Amora. Eu já vou pegar e vou fazer o outro lado, pra mim poder pegar o laço aqui em cima. O branco, volta aqui novamente. Enquanto isso, ele seca um pouquinho aqui. Isso. Só pra mim escurecer um pouco, porque ele vai ficar mais escuro. Sempre o branco antes, né? Sempre o branco antes, olha. Mas não encosta muito, tá vendo? Tá. E eu vou pegar o Amora novamente e venho puxando devagarzinho, olha. Você viu? Um pouquinho que pega... Já, né? Já dá o tom. Já. Já. Não precisa colocar muito, não. Agora, Lili, já pode escurecer, ó. Vou pro uva agora, olha. Vou pegar só um pouquinho, porque é um tom bem escuro, olha. E eu vou por aqui, ó. Ponho e eu vou puxar. É só na bordinha, Lili? Só. Aqui também, a mesma coisa. Vou tentando deixar a lateral bem definida. Pra realçar, né? Pra realçar, é. Vai dando vida, né? Na peça. Que lindo. Então, ele vai ficar assim, mais ou menos, o laço, olha. Hum. Esse braço aqui vai ser branco e cinza. Que a roupa é aqui embaixo. É uma parte da roupinha dela, olha. Não tem importância que eu não lavei o pincel, olha. Vai assim mesmo. Do sombreado, que vai ficar aqui, ó. Que vai ficar o mesmo tom, tá vendo? Olha, e vou pegar o Amora, volto aqui, olha. Com forte, mas é bonito. Fica bonito. Fica bem alegre, né? Eu volto aqui nesse canto aqui, novamente. E puxo. Filó, é bom também que o pessoal saiba que a Estilotex não tem só, né? Todo mundo conhece a Estilotex. Uns conhecem pelos fios, né? Outros pelos tecidos. Agora, também, olha, estão conhecendo a qualidade das fraldas. E é bom falar que tem Jutex também. Tem tecido pra patchwork, pra decupagem, pra pintar, né? É. Então, tem uma gama de produtos muito grande a Estilotex. Que você, que quiser saber mais detalhes e saber mais ainda dos produtos, entra no site da Estilotex, que vale a pena. No www.estilotex.com.br. Lá você vai ver essas fraldas, né? De soft. E vai ver todos os produtos lá, pra você ver cor e todos os detalhes. E também, um recadinho especial aqui da Estilotex. Se você, se você quiser saber mais dicas, as tendências, as notícias, né? Do mundo artesanal. Aí você entra em www.estilotex.com.br barra artesania, tá bom? Aí, ixi, tem um monte de novidade lá pra vocês, né? Vale a pena. Vale a pena. Então, eu já tô definindo um pouquinho a roupinha dela aqui embaixo. E o bracinho é a mesma coisa aqui, ó. Branco com cinza lunar. O olho é assim, pincelzinho zero. E o que que ela vai usar só ele? O tempo todo, quase, olha. Então, eu vou pegar o branquinho, que é sempre a misturinha, e eu vou colocar de um lado, aqui inteiro, branquinho, olha. E o outro ladinho aqui, só a metade, olha. Então, eu vou fazer o olho dela meio azul. E eu vou pegar aqui azul petróleo, e vou passar aqui só metade aqui do olho. Tiro o excesso ainda, e vou puxando, olha. Então, é uma coisa muito delicadinha. Aqui, olha, é dentro do olho, olha. Aquela parte escura do olho, olha. Então, eu vou fazer assim, já vou dando o contorno aqui dele, vou preenchendo bem. Aí, eu vou fazer aqui nem um contorno aqui em volta, só aqui desse lado. Venho aqui em cima, olha. E eu vou fazer aqui, olha, só em cílios, olha. Bem delicadinho. É só puxar. Só puxar, olha. Ótimo. Olha. E eu vou pôr uma luz de branco aqui, nessa parte escura, olha. Bem pouquinho. O nariz, a gente vai preencher todo ele, olha. Ele é mais fácil, né? Ele é mais fácil, olha. Aqui, eu tô colocando o sépia, mas ela pode colocar preto também. Preencheu. Depois, ela vai dar uma luz nele também. Agora, eu pego o pincel zerinho, pra poder finalizar ele, olha. Então, eu vou vir assim, ó. Bem aqui. Pincel sempre em pé, tá? Ainda mais esse. Volta. É, o nariz é bem mais fácil. É mais fácil. Ainda bem, né? É, você viu? Assim. E aí, eu vou dar uma luz de branco, porque ele vai uma luzinha de branco, ó. Ah, tá. Só aqui, ó. Precisa dar a luz. Quer que eu comece um pedacinho do laço, pra você ver? Então, antes de você começar o laço, só vou dar um recadinho da Minuano aqui. Tá. Aproveitando que você tá fazendo pintura em tecido, você que ainda não conhece, precisa conhecer a coleção Trabalhos em Pintura em Tecido, da Editora Minuano. Que sempre tem temas, riscos, em tamanho natural, que é o que facilita muito a vida de vocês. Que vão, já querem começar a trabalhar e a vender. E tem riscos infantis, pra cozinha, pra você fazer vários panos de copa, ventais. Muitos riscos lindos. E tudo, como eu falei, em modos de tamanho natural. E explicando passo a passo cada detalhe. Assim como a Filó tá explicando aqui pra gente em detalhes, as revistas da Editora Minuano também explicam. Não tiram nenhum detalhe pra você. Então, vai até, corre até a banca mais próxima aí da sua casa. Ou entra no site da Editora Minuano, www.edminuano.com.br. Ou você pode ligar também pro 0 operadora 11, aqui em São Paulo, 3279 8571. Então, por apenas R$6,99, você tem uma revista de pintura em tecido com toda essa qualidade. Então, vale a pena. Então, o laço vai ser assim, ó. Tem alunos que têm dificuldade pra deixar essa volta aqui do laço, olha. Pra fazer dentro do laço que fala. Olha aqui, gente, como é fácil. Quer ver? Tá com o pink, né? É, ó. É o amora de novo, ó. É o amora. O amora em volta. Em volta. E o sempre o branquinho, ó. Eu vou dar uma profundidade aqui, olha. Pra mostrar dentro do laço, olha. Volta. Porque aí acho que elas têm dúvida, não é? Elas têm dúvida, é. Olha, volta aqui novamente com o amora. Passo aqui de novo. Ai, que graça. Ó, olha o laço aqui, ó, saindo, olha. E vou dar a profundidade nele com uva. O mesmo da lateral, olha. Aí ela não precisa se prender só nessa cor. Ela pode fazer a ursinha dela da cor que ela quiser. Pink é bonita. Quando ela vai fazer aqui a lateral aqui, isso aqui é medido com fita médica. Ela passa o lápis. Aí ela vai pegar um pincel lixadinho, assim, pra ela poder fazer esse acabamento aqui, olha. Vem aqui. Na base. Sempre um pincel mais lixadinho, que fala, olha. E eu venho aqui e faço isso, olha. Sempre vou usando o branquinho. Faz com calma pra ficar bem definido. Dou uma escurecidinha aqui, olha. Acabou de fazer. Vai fazer até lá na ponta. Ela vai vir com a termolina leitosa depois da pintura seca. Faz enquanto que já tá tudo pronto. Ela vai pegar um pincel dela largo e ela vai molhar lá na termolina leitosa. Então ela vai vir com o pincel metade pra dentro e metade pra fora. Passando tudo numa termolina, olha. E fora, fora. Já tudo pintado. Secou. Ela vem com aquela tesourinha de ponta e corta. Vira no avesso. Termolina no avesso também. Esse acabamento dela de recortar e não desfiar. Agora uma dica que eu dou. Não coloque essa peça na máquina. Não, então não pode. Não é que eu posso. Não, não põe. Porque é uma peça delicada, bonita, não é? Obrigada. De nada. Nossa, você deu tantas dicas. Eu queria ficar com você aqui, mas muito, muito, muito mais tempo pra gente pintar mais outras ursinhas, né? Não, mas eu volto. Mas você vai voltar, com certeza. Voto, com certeza. Com certeza. Estilotex. Você, Estilotex, sempre com a gente, né? Volto, volto com certeza. Eu, Estilotex e você. Isso. Tá bom? Mas vamos mandar um beijo pra Tati. Vamos mandar um beijo pra Tati. Um beijo pra Tati, pra Simone, pra Marlene, pro Luiz Fabiano, né? Um beijo pra todos os estilotex. Isso. Um beijão. Um beijão. Um beijão pra vocês. Vocês são muito queridos. E também tem os meus beijinhos finais aqui, antes de terminar. E hoje vão pra Sandra Janesic, lá de Blumenau. A Juliana Alia Rodrigues, de São Paulo. E a Dete Soares, de Marília. Sandra, Juliana e Dete, um beijão bem grande pra vocês. Obrigada de vocês conversarem tanto comigo, no Facebook, tá? De darem tanto carinho pra mim. Continuem. Eu gosto. Sempre falo que eu gosto muito, né? Você gosta? Ah, mas é bom. Carinho é bom. Quem que não gosta? Quem que não gosta? Queria mandar um beijo também muito especial pra Júlia, que tá aqui assistindo a gente. E pra Amanda também, que eu quero, faço questão de falar que a Amanda que tá aqui, ela faz parte lá do Sonho do Arte que Faz, lá do início. Ela foi a primeira que ouviu falar do Arte que Faz e hoje ela tá vendo aqui o Sonho realizado, então eu tô emocionada de ter a Amanda aqui assistindo. A primeira que ouviu a Lili falar de Arte que Faz e a primeira que acreditou tá aqui, que é a Amanda, viu? Obrigada, Amandinha. Um beijo. E você vai voltar com certeza. Volto, com certeza. Volto. Você é muito querida, muito simpática. Volto, volto sim. E vai ensinar mais pinturas lindas pra gente, tá? Ensino, ensino. Tá, combinado. E você também, olha, a gente tem aquele compromisso, o próximo Arte que Faz, com certeza. Eu vejo você, tá bom? Um beijo bem grande, fica com Deus. Tchau, tchau. Sebrae. Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Acesse e inscreva-se.